Tristeza não ter fim Felicidade sim Tristeza não ter fim Felicidade sim A felicidade é como a rota De um baralho aberta lá de novo Brilha, tranquila, dentro de leve oscila E cai como uma lágrima de amor A felicidade não pode parecer A grande visão do carnaval A gente trabalha o ano inteiro Por um momento de sonho Pra fazer a fantasia De rir, de mirada ou de jardim E tudo se acabar na quarta vez Tristeza não ter fim Felicidade sim Tristeza não ter fim Felicidade sim A felicidade é como a pluma Que o vento vai rebando pelo ar Boa tão leve Mas tem a vida leve Precisa que haja vento sem parar A minha felicidade está sonhando Nos braços da minha namorada É como essa noite passando Passando, passando Em busca da madrugada Fala embaixo, por favor Pra que a morte alegre Bom dia Vou perecer um beijo de amor Tristeza não ter fim Felicidade sim Tristeza não ter fim Felicidade sim Felicidade sim Felicidade sim Fala